Kit shampoo mais condicionador, kit seda recarga natural, mel, anti quebra, mais detalhes logo após a vinheta Souredewa itemimashou, itatopia Minna-san, konichiwa, irashai-masse, bichi desu, yoroshiku, né? Seja muito bem-vindo ao canal da Japinha Colorida A minha comprei na farmácia de R$ 27,00 por R$ 25,66, 5% de desconto Kit seda recarga natural, mel, anti quebra, 325 ml, shampoo, pH neutro e condicionador, pH balanceado Seda recarga natural, descubra o poder dos ingredientes inspirados pela natureza Meu cabelo fica cheiroso, brilhoso, mesmo o shampoo não tira o óleo do cabelo e nem o brilho Ele hidrata e super ajuda muito com as quebras do cabelo e o cheiro do mel é ótimo O shampoo, seda, recarga natural, feito com mel e fusão de óleos Não tem sal Recarrega a vitalidade dos fios, fortalece e hidrata da raiz as pontas Uma combinação perfeita que fortalece e hidrata E uma película se forma em torno do fio e mantendo o protegido Vamos abrir É um fit que vem Hum, pensa no cheirinho gostoso de mel Esse é o shampoo E esse é o condicionador Mel anti quebra O mel é considerado um segredo de beleza por séculos conhecido por suas propriedades nutritivas E por deixar os cabelos com mais corpo, brilho e maciez O resultado do uso contínuo são fios visivelmente mais nutridos e fortes Senti que ao longo do uso as pontas do cabelo ficaram mais encorpadas e ganhando mais vida Estou amando o produto Meus cabelitos coloridos agradecem, hein? Hum, o que que vocês acharam? E o que que eu acho? É, ele cumpre o que promete e hidrata, deixa o seu cabelo muito cheiroso e macio Pode apostar sem medo, hein? Eu super recomendo Hum, o cheirinho de mel Nossa Uma delícia Hum, quanta tchau? O cheirinho bom? Cheirinho de mel Eu espero que tenham gostado Gostou? Então, deixe seu like Se inscreva no canal, ative o sininho Para ser notificado e comente Abaixo Bye, bye E aí E aí Obrigado.